Olá, Congresso Virtual UFBA. Nós vamos apresentar um relato de experiência intitulado Um Diálogo Possível entre a Educomunicação e Educação Intercultural na Produção de Vídeos em uma Comunidade Tradicional no Recôncavo Vaiano. E tem como os autores, professora Rejane, Lira da Silva, Esther, Jéssica, Wanda, Madeline e Mariana Sebastião. O objetivo desse trabalho foi discutir um Diálogo Possível entre a Educação Intercultural e o Método Educomunicativo na Produção de Vídeos na Oficina Educonsciência, construindo vídeos com e para o público jovem em uma comunidade tradicional do Recôncavo Vaiano. Por intermédio de uma CCS, a disciplina Bioal 82, que tem como nome Programa Social de Educação, Vocação e Divulgação Científica na Universidade de São Paulo. Nossa pesquisa teve caráter qualitativo e foi baseada em duas metodologias. O Método Educomunicativo de Capum, com modificações feitas por Sebastião, Bortoliero e Lira da Silva para o contexto do Recôncavo Vaiano em diferentes momentos de trabalhos. E o Método da Educação Intercultural, Sacavira e Candal. A Educomunicação se baseia em utilizar a comunicação como ferramenta do ensino por permitir esse ambiente de autonomia e também de libertação. E a Educação Intercultural está baseada na comunicação entre diferentes culturas em um processo de ensino. No caso, nosso trabalho, a cultura das pessoas e dos jovens do Quilombo e dos estudantes da Universidade Federal da Bahia. Nosso trabalho foi a produção de vídeos, a oficina Educonsciência, construindo vídeos com e para o público jovem. Para todos os vídeos e todos os atores, foi entregue e recebido de volta o termo de consentimento livre e esclarecido. Nosso trabalho se baseou em dois encontros. O primeiro, a elaboração dos vídeos, que foi dividido em três etapas previstas por Capum. A pré-alimentação, que foi o primeiro contato com os jovens. A produção dos roteiros e a elaboração dos temas. A produção dos vídeos propriamente ditos. E a retroalimentação, que foi passar esses vídeos para os jovens para que eles pudessem ver e dizer o que eles acharam. O segundo encontro foi a elaboração dos resumos, que foram feitos para que os vídeos fossem submetidos para o décimo encontro de jovens cientistas. Todas as dúvidas foram autorais e os temas abordados têm relação direta com o contexto social da comunidade e o cotidiano das pessoas. Isso foi observado no trabalho anterior de Lira da Silva e colaboradores em 2019. Com os vídeos, nós classificamos em relação aos temas. E essa classificação foi com base também no trabalho de Lira da Silva e colaboradores de 2019. E tiveram como temas condições de enfrentamento às condições de vulnerabilidade socioeconômicas, cultura popular, racismo, igualdade de gênero, estilo de vida na zona rural e na zona urbana, sustento econômico local. E esses vídeos, desses 11, 8 vídeos, eles foram submetidos, o seu resumo e o vídeo para a participação no décimo encontro de jovens cientistas que ocorreu na UFB em 2019. Para a elaboração dos resumos para a submissão no encontro, foram encontradas algumas dificuldades que nós relacionamos aqui. Foi o baixo nível de escolaridade dos jovens, a dificuldade em orientá-los e organizar suas estruturas de pensamento, foca em relatar suas experiências na produção dos vídeos, o uso de expressões orais e os vídeos para reescrever os resumos. Essas dificuldades também foram identificadas por Lira da Silva e colaboradores em 2016 e 2019. Nosso trabalho teve dois tipos de conclusão, uma voltada para os jovens da comunidade e outra voltada para os estudantes da CCS. O método do comunicativo, mais o diálogo com a educação intercultural que a proposta desse trabalho expressa no título, emitiu que os jovens do Engenho da Cruz, da comunidade de Opalma, assumissem o papel de protagonista das suas vidas, das suas histórias de vidas, graças ao caráter libertador e autônomo da educação empreendida. Quanto aos estudantes da UFBA, a curricularização da extensão reitera a importância da CCS para o cumprimento do papel social da universidade, que proporciona uma experiência transformadora nas suas formações, foi permitir uma interação com comunidades tradicionais, no caso da comunidade de Opalma, e o intercâmbio de conhecimentos populares e científicos, que ficou evidente através dos vídeos. Essas são as nossas referências. E nós queremos agradecer tanto a comunidade de Opalma, do Engenho da Cruz, quanto a CCS e a Sala Verde, que nos proporcionaram esse trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.